Motoristas que atravessam a ponte Rio-Niterói rumo à Baixada Fluminense ganham um novo acesso à linha vermelha. A segurança também foi reforçada com câmeras de monitoramento. A obra foi inaugurada neste sábado pelo presidente Jair Bolsonaro. A construção da ligação da ponte Rio-Niterói com a linha vermelha no Rio de Janeiro custou 450 milhões de reais. A obra foi executada pela concessionária EcoPonte e vai permitir maior fluidez no trânsito de veículos coletivos e de passeio, os mesmos que estão autorizados a transitar pela via expressa linha vermelha que conecta o Rio com a Baixada Fluminense. A nova alça, com 2,5 km de extensão, deve beneficiar o fluxo diário de cerca de 15 mil veículos que agora não vão mais precisar passar pelo início da Avenida Brasil para chegar à Baixada Fluminense. O ministro da Infraestrutura comemorou o início de um ciclo de investimentos de 15 bilhões de reais com o programa de concessões do governo. São vários impactos de um programa de concessão. Fora o investimento, fora a melhoria na mobilidade, fora a diminuição do tempo de viagem e mais, com o pedágio mais barato. No segundo semestre, a inauguração da via expressa portuária vai desafogar o trânsito no centro do Rio de Janeiro. O presidente Jair Bolsonaro destacou a importância das parcerias com o setor privado e a prioridade do governo em concluir obras que estavam paradas pelo país. Nós priorizamos integrar, entregar obras que já estavam em andamento. Nós não queremos novas obras, novas licitações. Queremos é fazer as antigas e entregar.